Amigos do Mar. Patrocínio. Praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. O rigor da manutenção do Alfa Cruzes. Porque me parece que ter um navio desse e não fazer a manutenção é uma coisa que vai se perdendo com o tempo. É, efetivamente, nós precisamos manter um programa de manutenção desse navio, né? Pela sociedade classificadora, nós teremos, nós temos manutenções anuais, inspeções anuais, depois inspeções a cada dois anos e meio, três anos, nas quais nós somos obrigados a docar o navio e inspeções quinquenais. Cada uma dessas inspeções tem um nível de rigor, né? A Universidade de São Paulo, ela sempre colocou recursos para manutenção do navio. Obviamente, os recursos para manutenção de um barco, de um navio do tamanho do Alfa Cruzes, não são, eles vão demandar não só desses recursos da Universidade, mas dos próprios usuários. Então, os usuários terão que entender que uma parte do recurso que eles estarão colocando para o projeto deles, destina-se à manutenção do navio também. Então, só para dar algumas ideias, assim, seguro, né? O seguro de um navio do tamanho do Alfa Cruzes, o seguro que nós fizemos, nós despendemos 400 mil dólares. Então, 400 mil dólares é um dinheiro muito grande, e que, na verdade, equivale a quase toda a dotação anual que a Universidade dá para a manutenção do navio. Isso, de alguma maneira, terá que sair dos usuários. Mas, efetivamente, isso demanda uma atenção muito grande, né? Manutenção é um ponto-chave em qualquer navio, né? Agora, os custos totais, eles são demasiados? Incluindo tocagem, saída... Na verdade, existem os custos de operação do navio, né? Existem os custos, alguns custos fixos, por exemplo, que a Universidade, já no tempo do Besnar, ela sempre arcou com esses custos. Então, por exemplo, a USP sempre pagou a tripulação do Besnar, e esses custos nunca foram repassados a ninguém, a nenhum usuário do navio. Espera-se que não sejam repassados, continuem não sendo repassados. Por outro lado, alguns custos variáveis, por exemplo, combustível, eu não tenho como não cobrar do usuário, né? Da mesma maneira, alimentação, manutenção, óleos, filtros, eu não tenho... Quer dizer, a Universidade não tem como ela sozinha arcar com essas despesas.